Abrimos esta edição de olho na escalada de tensão no Oriente Médio. O Hezbollah prometeu continuar lutando com o inimigo depois de confirmar a morte do líder Hassan Nasrallah. Em Israel, sirenes voltaram a tocar na cidade de Tel Aviv. Segundo o exército israelense, um míssel vindo do Iêmen foi interceptado. Quem tem as atualizações é o Michel Gavendo, falando direto de Tel Aviv. Michel, por favor, traz para a gente quais são as últimas informações a partir da confirmação da morte desse líder do Hezbollah. Olá, Tainá, olá a todos. O Hezbollah hoje de manhã confirmou a morte de Hassan Nasrallah, secretário-geral, cofundador do grupo, uma das principais figuras do mundo chiíta, líder do maior grupo paramilitar do Oriente Médio, financiado, treinado e apoiado pelo Irã. Israel considerava Nasrallah um dos maiores inimigos da história do país. Israel afirma que disparou ontem à noite, a gente viu, aquelas bombas em um bairro residencial de Beirute. Segundo Israel, ali funcionava o quartel-general do Hezbollah. Logo depois, o Irã e outros grupos prometeram vingança, até novas lideranças do Hezbollah emitiram um comunicado confirmando a morte de Nasrallah e dizendo que vão continuar na luta contra Israel. Algumas horas depois, as sirenes tocaram, segundo a Força Aérea Israelense, um míssil disparado pelos Vutis lá do Iêmen foi interceptado no ar. E aqui, milhões, quase 4 milhões de pessoas na região central de Israel tiveram que procurar abrigo. Durante todo o dia, também Israel voltou a bombardear localidades no Líbano. E também, agora à noite, aqui no Oriente Médio, Israel afirma que atacou mais um líder do Hezbollah, o chefe do serviço de inteligência do grupo teria sido alvo desse ataque também na capital Beirute. O Hezbollah conseguiu ainda também disparar durante o dia foguetes, foram mais de 90 disparos contra o norte israelense, mas o ritmo, depois de uma semana de ataques constantes de Israel e matando líderes do Hezbollah, e o objetivo de Israel é romper a cadeia de comando do grupo, então diminuíram os ataques do Hezbollah, mas o grupo, o Irã e outras facções que combatem Israel prometem retaliação, Tainá.